Música O Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, garante ao aluno a oportunidade de estudar em faculdades particulares e só começar a pagar o curso ao final da graduação, ou seja, quando entram no mercado de trabalho. Mas muita gente não cumpre o acordo e agora estão sendo cobrados pela Justiça Federal. Alunos com renda familiar de até 20 salários mínimos podem ter até 50% da faculdade financiada pelo programa FIES. Para quem recebe menos de 10 salários mínimos, este benefício pode ser integral. De acordo com a regra do FIES, o pagamento das parcelas deve ser efetuado assim que o estudante concluir o curso. Mas quem deixa de cumprir o acordo precisa acertar as contas na Justiça Federal. Para passar dos 60 dias de inadimplência, os contratos do FIES estão aptos para a cobrança judicial. Então, fim desse período e sem o pagamento das prestações mensais, eles são enviados ao jurídico para ajuizamento das ações de cobrança. Você sabia que se atrasar dois meses do pagamento do FIES, você pode ser alvo de uma ação na Justiça Federal? Não, não, não tinha. E olha que eu li o contrato todinho. Desde o início da semana, a Justiça Federal está realizando um mutirão de conciliação para que as dívidas com o FIES sejam negociadas. Eram em torno de mais de 500 processos de FIES. Antes de começar esse projeto de conciliação do TRF1, só essas audiências que estão acontecendo agora, durante esse período, são 120 processos, então restaram muito poucos processos de FIES. A maioria desses contratos, eles são antigos e foram firmados com uma taxa em torno de 9% ao ano. Hoje é dada a oportunidade de renegociar esses contratos com uma taxa três vezes menor, ou seja, por volta de 3% a 3,4%. Com a renegociação, põe fim ao processo e é dado baixa nos cadastros restritivos de crédito. Se você se encaixa nesse perfil, procure uma agência da Caixa Econômica para negociar a dívida antes que tenha que arcar com custos judiciais. Legenda Adriana Zanotto